Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. Templos religiosos podem receber 50% do público de acordo com uma nova resolução. A limitação de segurança subiu para 50% e deverá obrigatoriamente haver distanciamento mínimo de um metro e meio entre os participantes, recomendando-se a realização de cultos, cerimônias e missas com o tempo necessário à sua conclusão. Deve haver ainda a verificação constante de prestadores de serviço e colaboradores com o objetivo de evitar aglomerações e tumulto durante a preparação. Das sessões, todos deverão obrigatoriamente utilizar máscara. Obrigatoriamente, deverá haver higienização dos espaços e salões de uso público imediatamente após cada ato, culto ou missa. E agora vamos à previsão do tempo para postos e região para esta terça-feira. O posto de Caldas tem sol com algumas nuvens, não deve chover. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 82%. A temperatura mínima será 15 e a máxima de 24 graus. Em Botelhos, a mínima será 16 e a máxima de 25 graus. E em Caldas, a mínima será 14 e a máxima de 25 graus. O Plano Notícias termina aqui uma ótima noite para você. Boa semana e amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau!